Fala guerreiros de Atena, no vídeo de hoje vamos falar as últimas notícias do mundo de Cavaleiros do Zodíaco. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Fala guerreiros de Atena Os Coordenados dos Cavaleiros das 12 Horas. Lembrando que o lançamento do primeiro volume, que terá 64 páginas, está previsto para o dia 30 de setembro de 2022. Uma coisa engraçada são esses relógios áureos acima deles. Mesmo não sendo exatamente iguais, me lembra a imagem do relógio de Kairos em The Lost Canvas. Também dá pra notar que esses soldados leptas não são lá muito poderosos, acho que eles vão ser soldados rasos mesmo. A Renner lançou o segundo modelo da camiseta de adulto licenciado dos Cavaleiros do Zodíaco. Agora temos o modelo tamanho P e GG, com os Cavaleiros de Bronze e o logotipo da série. O preço é de R$ 49,90 e ela já pode ser encontrada em qualquer loja física da rede ou online. Vamos ver o resumo do terceiro capítulo da nova série curta do mangá de The Lost Canvas. Esta, no caso, é focada no Cavaleiro de Ouro, Defteros de Gêmeos. Este capítulo foi publicado na revista Champion Head do mês passado. Defteros veste a armadura de gêmeos. Daivon acha meio estranho uma pessoa como Defteros ser um Cavaleiro de Ouro. E então Defteros diz que essa armadura pertence ao seu irmão. O Espectro desdenha dizendo que ele roubou a armadura do seu irmão, mas Defteros não cai na provocação. Daivon percebe então que Defteros na verdade matou seu irmão. Mas o Cavaleiro de Ouro diz que nunca teve a intenção de matá-lo. Embora ele não tenha tido a escolha por causa da sua ambição de poder. O Espectro tenta instigar Defteros cada vez mais. Em seguida ele ataca com um golpe lava da barbárie, que não surte o menor efeito. Neste momento, Defteros lembra que seu irmão era uma pessoa boa, forte e gentil. Mas repentinamente havia mudado. Essa mudança o afetou. Toda essa lembrança o fez entender melhor sobre isso e seu destino. Defteros acaba por finalmente vencer o Espectro. No santuário, Athena conversa com Defteros e diz que reza para que o coração de Defteros encontre o seu verdadeiro destino. Lembrando que todas as notícias foram tiradas do Cavizodíaco. Ah guerreiros, eu também quero esclarecer uma coisa. As quase análises do Ômega tiveram uma pequena pausa, mas já já elas vão retornar. É porque eu tive muitos contratempos nessas últimas duas semanas, então não tive tempo pra me focar nesse tipo de vídeo. Mas não se preocupem, eu não aboli eles do canal. Então é isso guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, se inscrever aqui no canal. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e também no meu canal secundário que também está na descrição. Não esqueça de adquirir uma camiseta minha que também está na descrição. E é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!